Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Price Key to Play para mais um vídeo do projeto Castleroid, nosso mod e mapa de aventura estilo Metroidvania para Terraria. Estamos em mais um episódio musical e agora, finalmente, vamos começar a criar a melodia da primeira área do nosso castelo, que é o Jardim das Ilusões. Vamos tentar criar alguma coisa, eu vou conversar bastante sobre isso, mas antes de chegar nesse assunto, vocês podem reparar que eu estou com uma interface meio doida aqui, se vocês repararem na parte de cima eu estou com aquela lupa do Windows, porque o que acontece é o seguinte, como eu vou começar a trabalhar com música agora, eu quero me acostumar a trabalhar com um workflow determinado, específico, e esse workflow ele trabalha com dois monitores, e o Action não consegue gravar dois monitores. Na verdade, eu não conheço nenhum software que consiga gravar dois monitores desktop, nunca ouvi falar de alguma coisa que possa fazer isso. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu for para o outro lado, por exemplo, o que vocês estão vendo em cima é só o zoom do que é o programa do Reason, do software, só que quando eu vou mais para a direita, onde está meu outro monitor, que é menorzinho, tem uma resolução menor e tal, só um quebra galho, vocês vão encontrar mais coisas que vocês não estão vendo na tela. Por exemplo, aqui é a minha voz sendo gravada, legal né? Aí, aqui atrás tem o software, então eu vou trabalhar com essas janelas aqui de trás, que é a janela de configurações do instrumento e de materialização, essas duas janelas não vão ficar visíveis para vocês, o que vai ficar visíveis para vocês é apenas essa janela aqui, que é a janela da composição em si, onde eu vou colando as notas. Então, esse vai ser meu workflow e por isso que a gente tem essa janela ali no topo, porque quando eu for mexer nas configurações de instrumentos, vocês vão ter uma visão do que eu estou fazendo, beleza? Outra coisa, eu estou com uma configuração muito louca do microfone aqui, então provavelmente esse vai ser o episódio mais ruidoso, né? E a maioria deles vão ser. Eu estou sem nenhum instrumento, né? Selecionado no Reason e eu vou apertar as teclas aqui do controlador. Provavelmente está saindo uma sujeirinha, né? Está saindo o som dos meus dedos batendo, né? Ou das minhas unhas batendo nas teclas e, por exemplo, né? Eu também estou com o teclado, né? Do computador em si, não o teclado musical, mas o teclado do computador próximo do microfone, então talvez saia também. Por exemplo, estou apertando espaço aqui, ó. Então vocês vão ouvir bastante sujeirinha, tá? Desse tipo de som. Mas não tem jeito, não tem outra configuração, não tem um pedestal ideal para essa situação para o microfone. Eu uso o pedestal de mesa, então ele está aqui numa diagonal muito louca e a qualquer momento ele pode cair aqui e vai ser, ah, beleza, né? Mas vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa configuração de microfone e vamos para o que interessa, que é o conteúdo do vídeo em si. Primeira coisa, estou com o novo arquivo aberto aqui. Por que que eu abri o novo arquivo? Porque o nosso teclas, né? É o nome do arquivo ao qual eu estou carregando os instrumentos, ele está muito pesado, ele tem muita coisa. E na música do jardim a gente não vai usar todos os instrumentos que a gente selecionou. O que a gente vai escolher é uma parte deles e vai enviar lá para o outro lado. Então por isso que eu estou com o arquivo novo aberto. Esse daqui eu pretendo fechar, né? Depois de ter escolhido aí, sim, uns 5, 6, 7 instrumentos daqueles que a gente pré-selecionou nos episódios anteriores, aí eu fecho esse cara e a gente só fica no outro, mas se ficar aberto também não tem problema, eu acho. Se começar a dar problema de memória, eu fecho esse cara. E vamos começar a falar do processo de criação da música em si, da criação da melodia, beleza? Primeira coisa, sempre vale a pena lembrar. Eu sou entusiasta de música, eu não sou profissional, né? No sentido acadêmico da coisa. Nunca peguei música para estudar, não sei nada de teoria musical, porém eu faço músicas há muito tempo e escuto muita música também. Então o que eu vou falar para vocês aqui é tudo guiado por feeling, tá? A maioria das coisas. Tem um pouco de teoria também que eu sei, mas assim, é o básico, é o arroz com feijão, nada 100%. Então tá, lavei minhas mãos, né? Tá avisado. O que eu vou falar então é bem baseado no meu feeling, no meu estilo pessoal de composição. A composição, ela comigo acontece de duas formas, tá? Basicamente. A primeira forma é eu premeditando uma melodia, né? Então eu imagino uma melodia, vou buscar o tempo dessa melodia e aí depois eu começo a tentar montar essa melodia. Eu tenho muita dificuldade nesse processo porque eu sou uma máquina de criar melodia. Sei lá, eu simplesmente crio músicas do nada. Se eu ficar aqui pensando 10 segundos, eu já crio um ritmo de música e posso cantar com a boca. Não, eu vou fazer isso porque é bem bizarro, é bem feio, né? Mas aí depois de mais 10 segundos eu posso ir lá e canto uma música totalmente diferente e daí por diante, né? Eu sou bem aleatório nesse ponto. O problema é conseguir passar essa minha imaginação para a música, né? Talvez até por falta de teoria, né? De conhecimento teórico eu não consiga fazer isso com tanta facilidade. Então dá um pouco de dificuldade nesse processo e nesse método de criação. Só que é um método mais bacana porque... Não é exatamente bacana, mas mais metódico porque você tá fazendo aquilo que você quer exatamente. E eu tenho um outro estilo de composição que é o estilo que eu mais comumente utilizo. Eu acho que minhas melhores músicas nasceram desta forma que é através da aleatoriedade. Eu pego um instrumento que eu acho bonito, fico viajando no teclado ou vou desenhando as notas até encontrar alguma coisa que me agrada e a partir daquilo eu faço o restante da música montando coisas que vão me agradando. Então é como se fosse um artista que pega a paleta de cores, pega uma cor, tenta fazer um traço lá, não gostou, faz outro, vai fazer um traço até que ele achar bonito aquele traço e começa a trabalhar em cima daquele traço, sei lá, ele faz um traço azul e amarelo, ele faz ali uma borboleta, achou bonito e vai até o final então desenhando o restante. É mais ou menos assim que eu trabalho da melhor forma. Lógico que geralmente o instrumento decide a essência da música que eu quero levar. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma música tribal, eu vou pegar uns tambores ou uma flauta mais rústica e ficar brincando com eles até eu pegar uma melodia que achar legal e, opa, é isso aqui que eu quero. E a partir disso eu saio trabalhando. Então não sai tão aleatório assim, né, é uma parada tão louca. Por causa da seleção dos instrumentos, né, e da minha mentalidade na hora de improvisar. Dito isso, qual dos dois métodos eu vou utilizar então para o castleroide? Bom, nós vamos utilizar os dois métodos. É difícil fazer, na verdade, uma separação 100% disso. Então, para a música do jardim eu já tenho meio que uma melodia inicial na cabeça, só uma introduçãozinha que eu acho que vai dar um impacto bacana. E a partir disso eu vou experimentando coisas com violino para tentar fazer o primeiro solo da música, a primeira melodia. Vamos lá, quais são os sentimentos da música? Lembrando, né, é um aspecto de ilusão, mas tem que ser animado, né. Então eu vou pegar aqui, vou tentar encontrar um dos órgãos. Se eu não encontrar os órgãos eu vou ter que carregar o instrumento já. A gente vai começar procurando o instrumento. Porque eu quero alguma coisa meio parecida com voz, voz sintética, mas rápida. Eu quero fazer um ó, 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 no começo. É uma coisa que é suave, mas é rápida, né. Então ela é suave e energética ao mesmo tempo. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ver com os órgãos, né, o que eu consigo. E na hora que eu encontrar o órgão eu transfiro lá para a música correta. Esse daqui ficou legal, mas não é o sentimento que eu quero exatamente. Não lembra jardim. Ficou animado, caiu bem com essas notas, mas não é o sentimento que eu quero. Não dá aquele aspecto de ilusão, talvez por falta de reverb, né, e de suavização. Esse é o que ficou mais legalzinho, mas ainda não é exatamente o que eu quero. Vamos continuar brincando aqui. De uma boa e fica legal também. Mas o escolhido será... É o que chega mais perto do que eu imaginava. Eu acho que fica até melhor do que eu imaginava, justamente. Porque eu tava pensando numa vozinha bem sintética mesmo, um coralzinho bem sintético. Mas isso daqui ficou legal. E o efeito que vem por trás ajuda na atmosfera. Legalzinho, né? Só que, como essa melodia já tá na minha cabeça, né, eu tenho que descobrir o tempo dela. Pra descobrir o tempo de uma música, que é o ritmo, a velocidade que ela segue, que é medida em BPM, em batidas por minuto, nós temos uma ferramenta no Reason, que é o tap. Então, de vez eu ficar experimentando várias velocidades de diferença até descobrir, eu tenho o tap. E o tap é você dar tapa nele, é você dar porrada nesse botão no tempo, mais ou menos. Tô pensando. Tô pensando, então, de... Cada vez que eu começo esse tan-tan-tan, é uma batida nova que eu bato no tape, né? E aí eu vou procurando a velocidade. Aqui embaixo, vocês podem ver, ó. Tá em 117. Vamos lá, vamos ver se vai ser mais ou menos. Tan-tan-tan. 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 Eu acho que foi em 94, né? Deu uma tremidinha no final aqui. Vou aumentar um pouquinho essa jossa. Eu acho que é em 94. Vamos lá de novo. Tan-tan-tan. Opa. Tan-tan-tan. 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 Foi pro 96. Tá? Entre 94 e 96. Na verdade, não tem muita diferença de um pro outro. É... Fazendo o som com a boca, eu tava me perdendo. Eu fiz mais mentalmente o som e fui apertando conforme a batida. O que é a batida da música, né? O tempo da música. Imagine uma música qualquer aí, que você conhece, você gosta. Imagine você batendo o pé ouvindo essa música. O pé sempre na mesma velocidade e você cantando a música por cima da batida. Batida do pé. Aí você tá estipulando quantas batidas de pé você dá durante um minuto, né? Nesse ritmo da música que você está imaginando. Então se você pensa em uma música rápida, seu pé vai bater rapidinho. Se você pensa em uma música lenta, seu pé vai bater bem devagar. Então, sei lá. Isso é meio que extintivo, eu diria. Mas enfim, definimos então o tempo da música. Na verdade, eu tô no lugar errado, né? Mas como eu já escolhi a flauta, então eu vou nomear a flauta, porque eu não tô dando nome para os itens, né? O nome até é poético. Flauta da ilusão. Aí eu dou um Ctrl-C nela e a gente vai para a nossa nova música. Essa aqui é a nossa música, então eu dou Ctrl-V. Ela vem para cá. Maravilha. Então temos o nosso primeiro instrumento. Tem que setar o tempo lá embaixo para 96, que foi o que a gente descobriu. 9 e meia. Enter. Bom, falando em escala e teclas que eu vou utilizar, eu vou começar com uma coisa bem simples. E aqui fica uma dica para quem quer começar a criar músicas, tá? Assim, no feeling. O que talvez não seja recomendado. Seja desaprovado por profissionais do amplo mercado musical. Mas se você quer uma opinião para brincar um pouco, essa é a minha opinião. Vou abrir aqui um piano para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Nós temos aqui teclas brancas e pretas no teclado. E elas representam nossas musicais, né? Começando aqui então, por exemplo, do Dó. Aí tem o Ré. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vai embora. Essas notas pretas, elas representam notas que estão no meio do caminho entre uma nota e outra. Então entre o Dó e o Ré, a gente tem essa preta aqui. Que ela pode ser tanto o Dó quanto o Ré. Depende da sua escala. Ela pode ser um Dó sustemido. Ou seja, um Dó esticado para cima. Ou pode ser um Ré bemol. Ou seja, um Ré puxado um pouquinho para baixo. Meio tom para baixo. Eles chamam de meio tom, né? Tem essa. Então cada uma das notas é um tom. E se vocês repararem, aqui... Não tem nota preta entre uma e outra. Por quê? Porque aqui é um meio tom, vamos dizer assim, natural. Porque a escala ocidental de música, nossa escala, ela é composta de tom, tom, tom. Aí sobe meio tom. Aí depois tom, tom, tom. E meio tom de novo. Por isso que não temos uma tecla preta aqui no meio do caminho, né? Não tem meio tom entre essas duas notas. Deve ter um motivo mais teórico ainda para a explicação disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Que para você não se confunde muito, usa a escala simples, né? Usa só as teclas brancas. Esqueça as pretas, né? Pelo menos para fazer uma musiquinha, qualquer coisinha simples. Ou se não... É, um pouquinho. Se você tentar ficar intercalando notas pretas, você vai ter aí uma música mais tensa, né? E um pouquinho mais complicada de trabalhar. Porque aí você vai mudar a escala, aí vai ter nota branca que vai poder entrar, que não vai poder entrar. Por exemplo, aqui, se eu começar do Lá... Fica agradável, não fica? Mas se eu começar para as pretas, ó... Vamos de novo. Fica tenso, né? Fica maligno. Essa é uma regra da música. As notas, quando você toca elas muito próximas, né? Meio tom, só um tom de diferença, ela fica um pouco mais tensa a música. Ela vai ficando tensa. E quanto mais distante as notas... Mais alegre ela vai ficando. Dependendo, lógico, né? Do contexto. Mas essa é meio que uma essência geral da criação de música. Então a escala que eu vou usar para essa música vai ser simples. Eu vou ficar só nas brancas, mas na verdade a gente vai ir para as pretas, né? A gente vai para os meios tons num certo momento aqui, mas depois eu explico o motivo pelo qual a gente vai fazer isso. Mas essa aqui é uma dica para quem quer brincar um pouco, né? Quer começar a brincar com o teclado? Tentar fazer uma musiquinha, um sonzinho? Ou mesmo tirar uma musiquinha? Tenta tirar só pensando nas brancas. Não coloque as teclas pretas no meio, que o resultado pode não ser dos melhores. Já imaginei uma base que vai vir depois da introdução. Então vamos desenhar logo a introdução antes que eu esqueça da base, né? Selecionar uma cor para os clipes que tenha a ver com flauta. Isso é coisa pessoal, tá? Eu gosto para não ficar tão perdido na música. Por exemplo, eu costumo colocar o vermelho para guitarras, né? Um azul mais escuro para o baixo. A bateria é uma cor meio ocre. Depende, depende de cada caso. O importante é fazer um sentido na minha cabeça, porque na hora que tiver com muitos instrumentos, fica mais fácil de trabalhar. Então a gente está falando de flauta. Flauta lembra vento sky blue. É a cor da nossa flauta. Criei um quadradinho aqui. E agora eu vou tentar desenhar aqui aquilo que eu estou tocando. Ou se não, eu posso tentar tocar e arrumar. E agora? Eu vou tocar e tentar arrumar. Então eu dou um recorde. Ligo o contador de tempo. Então agora eu vou ter um... Para me guiar, né? E vamos tentar gravar isso aí, que eu estou em mente. Gravei. Vamos lá. Primeira coisa. A gente está vendo que o som é dividido em várias linhasinhas. E quanto mais uma der, mais linhasinhas a gente vai enxergar. Tá? Porque, bom, é uma divisão matemática. É como se fosse frações. Então a música tem essa divisão. Está vendo? A agulha se posiciona nas linhas maiores. Se eu entrar aqui na composição, nas linhas menores. E se a gente parar para ver bem de pertinho, a gente pode ver que eu toquei fora dessa escala. Está vendo que eu comecei uma nota aqui, ó. Antes da linha branca aqui, ó. Então eu estou desalinhado. Tem que alinhar esse trem. Dá para fazer manualmente, mas obviamente tem um jeito mais simples de fazer. De que forma? Utilizando um comando chamado quantirize. Então aqui, deste lado direito, eu tenho umas ferramentas. Eu vou abrir aqui quantirize. Aqui eu vou definir o valor de 1 para 16. Acho que está bom. Para alinhar. A quantidade de 100%. Quantirize, note, during, hack, isso daqui eu não gosto de ativar. Vou dar aplicar. E vamos ver como vai ficar agora. Opa! Está vendo? Ele alinhou só uma. Porque era a que estava selecionada. Vou dar um ctrl z para vocês verem. Ela estava assim. E aí, ela ficou assim. Mas eu tenho que selecionar todas, né? Eu quero que todas sejam alinhadas. Vamos aplicar novamente. É, parece que está tudo certo. Cada nota, está vendo? Saindo de uma linha branca. Uma linha branca mais forte, né? Então parece que está tudo alinhado, bonitinho. Mas eu sou um tanto quanto sistemático. E eu quero que todas as notas tenham o mesmo tamanho. Porque se vocês verem, quando eu toquei, essa daqui ficou menor do que a de cima. Que, por sua vez, também ficou maior do que a outra mais de cima. Eu quero que todas elas tenham o mesmo tamanho. A gente pode resolver isso também com outro comando. O comando dessa vez é o notlang. É o tamanho da nota. Eu vou escolher um tamanho fixado. Eu não sei se está bom. Vou aplicar para dar uma olhada. Ficou gigante as notas. Ó. E isso não é bom. Vai atravessar os sons, né? Está vendo? Eu quero aquela pausa. Eu quero um tan-tan-tan. Não quero um tan-tan-tan-tan. Não quero isso. Então eu tenho que diminuir o tamanho da nota. Não sei como funcionam os números aqui. Mas eu fico experimentando umas coisas aí. Às vezes dá certo. Essa medida vai até o 238. 240. Metade de 240. 120. É o que eu quero, então. 120. Aqui deixa zero. Aplica. E agora eu acho que vai estar bom. Perfeito. Está aí. Fizemos a primeira parte da nossa música. Voilá. Na verdade, tem um porém ainda, né? Se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem umas carguinhas. E isso daqui representa a força que eu toquei nas notas. Então eu toquei com uma força inconstante. No meu ouvido, eu não estou sentindo tanta diferença assim nessa força. Então eu acho que não está atrapalhando. Dá para deixar assim. Se está tendo uma diferença, está sendo bem pouca. Esse instrumento sofre influência da pressão. Mas no que está acontecendo agora, a influência aparentemente está pouca. Então a gente pode deixar dessa forma para ficar um pouco mais orgânico. Já que a diferença não está tão forte, se houver alguma diferença, é bem pouca. O suficiente para dizer que é uma organicidade do instrumento. É uma coisa para deixar o instrumento mais humano e menos robótico. Tá, então eu tenho isso daqui. Tem um monte de espaço a mais para a esquerda e para a direita que eu não preciso. Então eu pego uma ferramenta aqui de corte. Corto um teco de um lado. O teco do outro. Seleciono e apago as rebarbas. E temos nosso primeiro clipe de som aqui, né? Nosso primeiro retangulinho. Vamos botar ele para o começo da música. E tá aí, temos o começo da música. Bom, a música ela é dividida em frações. O nosso cérebro entende a música por frações, né? Então, aqui eu tenho que decidir se ela vai repetir um quarto ou dois quartos, né? Ou se não eu coloco quatro quartos. Não sei exatamente se eu posso chamar esses blocos dessa forma, mas eu falei assim para vocês entenderem. Então ela repete várias vezes a mesma coisa. Então a música é dividida em partes. E é que eu estou repetindo duas dessas partes. Nesse trecho. Eu repito ou não repito? Ou eu alongo? Eu acho que o tamanho que está, está ideal. Pode ser que eu encurte depois. Dependendo se a pós-introdução for muito longa. E eu quiser dar uma resumida na música. Falando em resumir a música, definir mais ou menos o tamanho que você quer da música é importante. No meu caso, eu quero músicas curtas para o Casteleroide. Músicas curtas e que sejam lupáveis, obviamente. Porque a música de jogo fica lupada lá no fundo, repetindo, né? E esse loop geralmente tem que ser discreto. Nessa área eu não tenho ainda total domínio. Mas enfim. O bom das músicas serem curtas também é que eu não viajo demais. Não dá tempo de eu descaracterizar demais a música. Tipo, passar dois, três sentimentos numa música que tem que ter um sentimento só. O projeto fica mais leve, né? O download do mapa fica mais leve. Porque músicas num projeto desses é o que mais pesa no download. E eu economizo tempo não fazendo coisas muito grandes, né? Porque quanto maior a música, obviamente, mais trabalho você tem. Isso aqui eu quero que fique repetindo por um tempo. Então eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Ctrl-V. E vai ficar repetindo. Eu estava definindo, né? Aquela hora com vocês, esse bloco. Porque o primeiro bloco vai ser esse instrumento solo. Mas a partir daqui, já no tempo 3, a gente vai entrar com outros instrumentos. E vamos lá selecionar esse instrumento que vai entrar aqui agora. Deixa eu só tirar esse copy daqui que eu não preciso dele. Pronto. Nesse momento eu estou percebendo que eu estou com uma coisa desregulada e que é perigoso. Eu estou com o meu microfone. Não é microfone não, na verdade. A mesa está dando som no fone de ouvido muito alto para mim. Então, por exemplo, eu ouço isso daqui, ó. Para mim está estridente, mas eu estou no meio do caminho do equalizador. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque às vezes eu acabo fazendo a música toda fraquinha, toda baixinha. E na verdade o problema era o fone que estava alto. E depois para configurar tudo isso, dá um trabalho que vocês não têm noção, né? Dependendo da ocasião. Depois dessa regulação de volume, eu vou até dar uma revisada aqui no que eu já tinha feito. Agora está aparecendo bem baixo para o meu ouvido. Eu estava escutando mais alto do que isso, né? Então aqui já tem uma falha. Como que eu vou resolver esse problema de volume? Dando um A+. Vou apagar todos os que eu já tinha feito para melhorar um só e depois eu copio de novo. Eu vou dar um A+. Na força de pressionamento da tecla. Eu acho que já vai ser satisfatório. Então eu não vou alterar isso daqui. Eu vou só somar. Vamos para a nota Velocity. Eu não quero fixar, como eu disse, eu quero aumentar. Eu vou aumentar 25 pontos. 25 eu acho que é pouco. Eu vou aumentar 50. Eu dou uma apli duas vezes de 25. Nossa, estourou. Espera aí, não. Deixa no 25 mesmo. Então aqui em cima todo esse nível aumentou. Consequentemente o som do instrumento aumentou também porque ele é sensível à pressão, né? À força que se toca nas teclas. Vamos voltar lá para a nossa coletânea de instrumentos e escolher o próximo. Vamos para o Catedral. Eu acho que ele vai encaixar para a próxima parte que eu quero fazer, mas na verdade vai ter que ter outros instrumentos sobrepondo ele. O Catedral é um órgão. É mórbido. Um roxo para ele. Tá bom. Vamos dar aqui mais uma cópia desse trem todo. Vamos tocar o Catedral. Esse Catedral... Tá, eu vou tocar ele também no teclado. Vou salvar a minha performance com ele. Mas pode dar muito errado isso aí. Vamos lá. Vamos ver o que eu fiz aqui. Mas desde já eu já falo uma coisa, né? Anulando o que eu tinha dito antes. Eu falei que não ia usar teclas pretas, mas eu comecei a música usando notas que vão me obrigar a usar essa menina aqui, ó. No lugar desse menino aqui. Então a gente vai usar um Si bemol de vez um Si normal. Ok? Então vai todas as brancas normais. Só que na hora de chegar no Si eu uso a preta. E aí pulo para o Dó. Na verdade essa é a escala que eu mais uso. Não sei porque essa é a escala que... Sei lá. Automaticamente quase sempre eu estou nela. O que não é bom. Tecnicamente falando. É bom eu experimentar várias escalas diferentes. Mas pode deixar que haveram músicas que utilizarão outras escalas. Isso aqui foi o que eu fiz agora. Né? Então vamos tentar arrumar esse trem. Aqui eu não preciso deixar o quantilize de 1 para 16. Como as notas são mais longas, eu posso deixar para 1. 1 barra 8, né? Aí vai quantilizar até melhor, eu acho. Aí. Quantilizei. Tá cada um no seu quadrado. Para definir o tamanho das notas aqui eu vou fazer um outro esquema agora chamado Lagato Adjustment. Ajustando o largato. Side by side a boot. Acho que se eu clicar isso daqui já acerta. É, tá vendo que ele arrumou? Vou dar um CTRL Z para vocês verem. Olha a diferença. Tá vendo que eu passava um invadinho um pouco a casinha do outro. Eu colocando esse lagato, dando uma largatada no negócio, né? Ele ajusta tudo. Então vamos largatar de novo. Aí está. E como o órgão é um instrumento de som que geralmente não influencia muito a força que você põe nas teclas, né? A não ser que o setetizador esteja configurado para isso. Eu vou deixar então a força das notas aqui embaixo todas iguais. Para manter organizado. Tecnicamente falando, se não faz diferença, não precisaria mexer nisso. Mas apenas para deixar mais esteticamente agradável. Vou setar tudo em 100. Pronto. Todas as barrinhas de força na mesma altura. Vocês entenderam como está funcionando o piano roll aqui, né? A gente tem as teclas do piano na esquerda. E conforme eu vou desenhando as linhas, é como se eu estivesse tocando aquela tecla em específico. Agora fez uma barulheira do inferno, porque eu ativei todas as teclas de uma vez só. Porque está tudo selecionado. Mas se eu ativar uma só... O som que faz aqui nessa linha é o mesmo som que sai quando aperto essa tecla. Ou quando eu aperto essa tecla aqui. É tudo a mesma coisa. Só está em lugares diferentes. Vamos cortar os excessos. E pelo feeling, eu achei melhor começar com uma introdução mais rápida, viu? Vocês perceberam, né? Que eu comecei antes da hora. Eu acho que vai ficar menos repetitivo se a gente já começar rapidinho com o órgão. Mas eu vou definir isso com mais certeza mais pra frente ainda. Não preciso ter pressa nesse aspecto. Só que esse trecho é um trecho de impacto. Então eu vou ter que colocar coisas sobrepondo, né? Tocando junto. Coisas parecidas. Por exemplo, eu posso criar uma nova linha. Tem um botão pra isso. Aqui eu achei. E multiplico os caras. Então aqui eu tô tocando um em cima do outro, né? Vai sair o som bem alto. Mas não é isso que eu quero. Eu quero um som mais encorpado e não mais alto. Se fosse mais alto, eu aumentava a altura dele, né? Mais encorpado, então, o que eu faço? Eu pego esses caras aqui todos e baixo eles uma oitava, né? Então a gente sabe que quanto mais alto a nota, mais agudo. Quanto mais baixo, mais grave. Eu vou fazer com isso daqui, seja uma variação grave do mesmo instrumental. Pra acertar isso, sem dúvidas, é só ver. Eu tô começando do lá aqui, ó. Essa nota começa do lá. Então eu tenho começado lá, só que o lá de baixo. Pronto. Fez muito barulho, porque quando eu movo as notas, elas se executam. E aí é como se eu tivesse deitado em cima do órgão, né? Tirando o cochilo. Ou sambando em cima dele, sei lá. Mas beleza. Então agora a gente vai ter o mesmo instrumental, só que com o grave também. Fazendo exatamente a mesma coisa, só que uma oitava abaixo. Vamos ver se ficou bom. É, tá mais respeitoso. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque eu não vou ficar só num catedral. Aqui já vai entrar outros instrumentos, não apenas o catedral. Vamos trazer então o baixo pra cá, já será? Bora tentar. Bom, o baixo que eu vou usar... Não vai ser aquele super realista, não. Porque ele é meio metálico e eu acho que não vai casar bem. Ele é realista demais até pro contexto. Eu quero o mais limpo. Eu vou usar o Nice Bass. Bom, eu tô passando aqui algumas vezes a música e tentando improvisar alguma coisa no baixo. Até se é alguma coisa que eu goste. Eu tô pensando em botar o baixo pra fazer um pouco de base e um pouco de agudo ao mesmo tempo. Então ele começa com base e vai pro agudo brincar. Esse eu vou desenhar. Vamos lá. Opa. Seleciono uma cor pro baixo, que tem a cor de baixo. A cor escura, azulzão escuro. Vai ficar parecido com o órgão, mas na música eles vão ficar distantes. Então fica fácil de entender. Esse cara eu vou dividir, na verdade. Então, na base eu vou começar pela nota mesmo, pelo Lá. Depois eu vou subir. Mais rápido. Legal esse começo. Repetir a nota de novo. Ficou bom pra você dar uma pausa. Tá, eu acho que eu acertei. Mas não tô gostando tanto do resultado final. Fiz o que tava na minha cabeça, né? Isso que eu quero dizer. Vamos ouvir o baixo solo. Repetidamente, o mesmo trecho. Mas depois eu tenho que fazer um pra cada ponta. Vamos lá. Esse clap, tec, 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 clap. Daqui a pouco eu tiro ele, tá? Na hora que a gente começar a mexer com o percursão, a gente já vai poder tirar ele. Agora, ouvindo isso na música... Vamos lá. Pra eu ter certeza se o resultado tá bom, eu vou ter que fazer o restante. Então, acompanhando o restante das notas lá de cima. O que eu faço é pegar sempre a mesma raiz, né? Então, se a gente parar pra ver aqui o órgão, ele começa na parte de cima, pelo menos no Lá. Depois ele desce para o Sol. Depois pro Fá, né? Então eu tô seguindo essa linha de cima aqui. Porque tem que ter uma harmonia entre as notas, né? As notas, elas devem estar, geralmente, em lugares ou iguais ou que combinam. É aquele lance de ser tenso, né? Se eu colocar esse daqui pra tocar junto com esse daqui de cima, vai estragar a parada. Vai deixar bem tenso. Tipo isso aqui, ó. Tá vendo a estragada que deu violenta? Eu vou tirar, agora vocês ouvem. E agora eu vou fazer diferente. Eu vou colocar uma a mais. Só que eu vou colocar lá embaixo, vai. Só que no lugar que combina. Não estragou. Vou mandar o som estragado de novo pra vocês verem. Tenso. Essa diferença não dá só no mesmo instrumento. Também dá em outros, dependendo da situação. Na maioria das situações, na verdade. Por isso que eu tô seguindo, então, meio que uma sombra com o baixo disso daí. Mas trabalhando em cima da sombra. Não sendo exatamente uma cópia. Mas só pegando ali o comecinho e começando a brincar a partir do começo com coisas que vão combinar com o restante das melodias que eu já tenho aí. Aí aqui, por exemplo, eu não posso bater lá de novo porque o órgão vai começar do sol. Então tem que descer tudo. Vamos ver como que fica. Só mexendo no sol. Esse trecho não combinou. Eu tenho que baixar todos eles, eu acho. Vamos ver. Nesse tempo aqui, o órgão tá em qual nota? Vamos lá ver. O órgão está em um lá de novo. E num mi. Com o baixo eu estou em mi. Estou num fá. Então tira do fá e bota no mi mesmo. Era pra combinar, mas não tá combinando. Deixei mais agudo, parece que ficou legal e até mais ousado. Vamos pra terceira parte. Aqui eu vou mudar a forma das notas. Porque a esticada no teclado muda. Aqui é bom trocar também. E aí o final aqui é óbvio, né? Só não sei se eu vou enfeitar depois disso. Pra decidir o que vai dar aqui, no finalzinho do baixo, eu tenho que decidir o que vai vir depois no geral, né? Porque o baixo já pode servir de ponte pra repetir ou ele já pode servir de ponte pra alguma parte nova. Então eu vou deixar assim por enquanto. Só uma esticada na nota final. E o resultado que temos, no fim das contas, é esse aqui. Sol, baixo, solo agora. Acho que a gente tá num ponto da música que compensa a gente repetir aquilo que eu já falei pra vocês na série de Black Desert, quando tava fazendo a personagem Agnes. Processo musical, processo de criação, no geral, é uma coisa que fica anestesiada na sua cabeça. Então você fica tanto tempo trabalhando com aquele negócio em específico, por exemplo, com isso aqui, que de tanto ouvir parece que tá bom. Você só vai perceber que tá ruim depois de você passar algumas horas sem ouvir, voltar a ouvir. E aí você vai ter uma audição mais crítica. Isso se você não passar tempo demais ouvindo esse mesmo trecho. Pelo menos é assim que funciona comigo. Então pode ser que o que eu esteja criando aqui esteja um caos, esteja ridículo, feio, terrível. Mas o fato da minha mente estar meio que anestesiada no momento, né, não me permite perceber isso. Então pode ser que eu atere bastante coisa disso que a gente já criou ou das coisas que a gente vai criar ainda. Isso é normal. É um processo comum que faz parte da criação de música. Ou do meu processo de criação. Não posso falar pra todo mundo. Só que eu quero dar um sentimento extra nesse baixo. Uma coisa mais melódica até. Pra isso eu vou utilizar a Pitchwell, né, o Bend. Na guitarra e no baixo eu acho que isso se chama Bend. Vamos lá. Tem uma nota aqui que é um pouco mais dramática, um pouquinho mais aguda. A gente pode dar uma estremecida nela. Pra isso ficar ainda mais dramático. Então. Essa. Eu acho que se a gente mexer no pitch dela pode ficar legal. Pra isso eu tenho que ditar então, né. Pra fazer essa edição, no software eu tenho que ir até o rack de instrumentos. Finalmente eu vou usar esse lado oculto da tela que vocês não veem. Tira esse negócio do caminho. O baixo é esse cara aqui. O pitch é essa parada aqui. Edit Automation. Aí aqui do outro lado, apareceu uma barra extra. Do pitch band. Eu quero mexer só com essa nota mais aguda. Essa menina aqui. Então eu pego aqui. E vou manipular ela. É só isso aqui que eu quero mexer, né. Dá mais um. Pra não fazer besteira. Tem que começar do zero, o valor. O ponto. Agora a gente vai ter que alterar um gráfico. Criei um ponto novo aqui. Aqui eu tô mexendo. Sem muita liberdade. Aqui em cima eu vou mudar para um sessenta e quatro. Assim aparecem mais linhas e eu tenho mais lugares pra colocar a bolinha. E pra dar um pouco de emoção, sem ficar esquisito distorcido, vai ter que voltar pro zero. Então eu vou ter três bolinhas. Duas no zero e aquela que vai dar aquela distorcida no som. Mais uma no zero. Vamos ver como que fica assim. Eu acho que não tá bom, mas vamos lá. Tem que subir mais, será? Eu acho que tem que ser um pouco mais rápido. É, eu coloquei, mas ficou bem discreto. Se eu apagar isso. Se eu colocar de novo. Vamos ver se eu consigo colocar um pontinho a mais aqui. Só que mais pra baixo. Deixa eu dar um zoom nisso aqui. Na verdade, aumentar o tamanho. Aqui fica um pouquinho maior a medida, vamos ver. Acho que eu posso descer um pouco aqui. Subir um pouco aqui. Então faz um som, ele vai descer um pouquinho, vai subir rapidão e vai descer de novo. Vai dar aquela tremida, aquele... Né? Agora acho que ficou bom. Talvez puxar um pouco esse cara um pouco mais pra cá. É, eu gostei do resultado por enquanto. Pode ser que eu delete isso depois. Mas demos uma enfeitadinha no bass agora. Galera, é o seguinte então. Estamos aqui com o vídeo já meio longo. E na verdade, eu fui gravando sem parar. Pensando que eu ia conseguir resumir tudo, mas não consegui. Então eu tô fazendo um áudio extra aqui. A música já tá com outra forma aqui, se vocês olharem agora. Mas pro vídeo não ficar com uma hora e meia de duração. Ou quase isso. Eu vou ter que cortar no meio do caminho o meu desempenho. O vídeo bruto ficou com duas horas de duração. Eu pensei que ia conseguir resumir tudo em 40 minutos. Mas sem chance. Não teve jeito. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vocês viram como a música está ficando. E aqui vocês já podem olhar. Pelo menos ter um preview visual de como ela vai ficar. Musiquinha, eu não gosto desse termo, mas às vezes ele sai da minha boca. Que tragédia. Mas enfim, é isso aí, né galera. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês talvez tenham aprendido alguma coisa. Eu tô gostando muito do resultado. E tô achando bem produtivo fazer músicas com vocês. Porque embora em uma hora de vídeo eu só tenha feito o que vocês viram. E em duas horas eu tenha feito o próximo vídeo da série que vocês ainda vão ver. Resultando aí em 25 segundos de música. Talvez até menos. Porque eu tenho ainda que acertar mais algumas coisas. Pra mim foi produtivo. Porque geralmente eu viajo muito na questão de criação de músicas. E aqui como eu tô gravando com vocês, eu fico um pouco mais centrado. E o meu workflow também fica mais organizado. Porque não é sempre que eu paro pra organizar nome e cores de instrumentos. Aqui com vocês, como eu tô gravando e tem que ficar bonitinho. Eu me sinto coagido a fazer o negócio do jeito certo. E por isso tá sendo produtivo. Então tanto pela organização, quanto pela não viagem do Lucan. Pela preocupação da duração do vídeo. Mas é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit to Play. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui um forte abraço. E fui! Valeu!